Experimentando produtinhos skin care da gringa Fala minha flor, tudo bem? No vídeo de hoje eu comecei assim com cara lavada, cabelo molhado Assim né, bem assim natural O que eu quero experimentar com vocês aqui Os produtinhos de skin care do supermercado Mercadona Se você viu no meu último vídeo, eu vou deixar linkado aqui Ou aqui no box de descrição também pra vocês Eu mostrei as comprinhas que eu fiz De produtinhos de skin care no supermercado Mercadona Se você não conhece esse supermercado, ele é espanhol Espanhol que também tem aqui em Portugal Já agora, se você não me conhece, prazer Meu nome é Dila Cardoso, seja muito bem-vinda aqui no canal Eu moro em Portugal Então todos esses produtinhos vocês vão encontrar aqui em Portugal Ou em Espanha também Vocês falaram, comentaram no vídeo que eu queria ver Alguns produtinhos eu já fui testando Pra avaliar e contar pra vocês assim, bem real Então o Dila experimenta de hoje É de produtinhos de skin care Então, se você gostou desse vídeo Continue aí coladinha E bora ver que eu vou ser bem sincera aqui A gente vai ver se funciona ou se não funciona Então, solta a vinheta! Então, meninas Eu separei os produtinhos que eu queria experimentar Não dá pra mostrar todos pra vocês Testar aqui todos com vocês Vou fazer uma make bem rapidinha Então a gente vai usar os produtinhos aqui, tá? Vou pegar aqui Então vamos começar com o tônico facial hidratante, ó Vamos começar por esse aqui Meninas, não reparem minha unha Porque está uma tragédia Precisando marcar pra fazer Então vamos começar por esse tônico facial Então, esse tônico facial é um tônico hidratante, né? Aqui fala com os princípios ativos dele Tem castanha da índia, mais vitamina A, B, F, H Tem vários ingredientes Vários ingredientes ou componentes aqui Que ajudam mesmo na hidratação E no tratamento da pele Eu costumo sempre lavar o rosto antes Com um sabãozinho facial Então sempre usa um sabão de limpeza facial Nada de sabão do corpo no rosto, ok? Vou usar um algodãozinho Eu indico mais vocês usarem disco de algodão, tá? Mas o meu acabou Ó, eu vou aplicar assim E eu vou sempre pressionando assim na minha pele, ó Por toda a pele, a função do tônico é controlar o pH da pele, tá? Então eu vou fazendo assim Eu tenho gostado muito desse tônico Ele tem um cheirinho muito suave E eu acho que realmente ele dá até um visto Assim na minha pele No resultado final, tá? Aí eu faço assim pra secar Você deixa secar naturalmente Um outro produtinho que eu utilizei Não mostrei pra vocês no vídeo Que eu esqueci de mostrar E eu venho utilizando também Que é do Mercadona É essa água termal aqui De aveia Olha aqui, ó Ela acalma e tonifica a pele Esse é o efeito Gente, é maravilhosa, ó Ela é de borrifar Então eu faço assim, ó Ela tem um cheirinho delicioso E realmente acalma a pele Como que eu sei que acalma a minha pele? No período de frio A minha pele resseca muito Muito mesmo E eu tenho comichões Arde um pouquinho Eu sinto uma ardência na minha pele Então esse produtinho Essa água tá ajudando bastante Quando eu tô com pressa Na correria ali do dia a dia Minha pele tá repuxando Eu dou uma borrifada E dou aquela acalmada, tá? Então eu espero secar também O mesmo processo O outro produtinho que eu vou usar agora É um hidratante Que assim Gente, ganhou o meu coração Foi esse hidratante aqui, ó O hidratante que contém o ácido Hilarion Hilarion O larion Gente, eu não consigo falar essa palavra Eu vou deixar aqui Pra vocês Ah! Então Ele é maravilhoso Esse hidratante Eu tô gostado demais dele Falei até lá no Instagram Inclusive se vocês não me seguem Eu vou deixar aqui pra vocês, ó Porque eu estou amando esse hidratante Não revelei qual hidratante que eu estava usando Eu uso mais ou menos Essa quantidade aqui, ó Vocês estão vendo? Aplico assim, ó Não deixa a minha pele oleosa Não deixa na pele gordurenta Gente, é super, super barato E eu acho que ele deixa a minha pele Com um toque meio veludado, sabe? Não sei se é impressão minha Ou se realmente faz isso Ó, eu vou aplicando assim, ó Com a mão bem leve, sabe? Não vou esfregando o rosto, tá? Vai aplicando bem de levinho Assim que o produto ia sentando Somente nessas linhas aqui, ó Bigode chinês Doutora Priscila me salva Segue lá no Instagram Porque agora eu vou Começar uns tratamentos faciais Com uma profissional top Que eu já comecei a fazer um tratamento corporal com ela Agora eu vou continuar E o facial também E quero compartilhar com vocês, ó Faço assim Deixa secar bem, viu? Esse hidratante Eu deixo a pele absorver bem Bem mesmo o hidratante Pra depois passar outro produto Pra um não unir com o outro E atrapalhar o efeito de ação de cada produto, né? E o que que promete esse hidratante, gente? É que fala que é um hidratante que alisa a pele Matifica e regula o excesso de oleosidade Com ácido iularionico Não sei falar E vitamina E Pronto Aplicar diariamente sobre o rosto e pescoço Eu esqueci de aplicar no pescoço O meu problema é que eu sempre esqueço De passar o hidratante no pescoço Quando ficar tudo caído Aí a gente lembra, não é mesmo? Pergunta se você não é assim Você é do time que passa só no rosto Ou você é das finas que passa rosto e pescoço Me conta aqui nos comentários que eu quero saber Agora que já absorveu tudo Eu vou passar um olhinho hidratante também, ó Que é usar diariamente também De dia e à noite E ele é conta gotas, ó Aquele que eu falei com vocês Que é chique das gringas Eu tava doida pra experimentar E eu coloco só um pouquinho dele, ó Um gotinho aqui E aqui Eu passo só um pouquinho mesmo Só onde eu carrego mais maquiagem, ó Pra segurar um pouquinho mais E ele tem um cheiro péssimo Gente, não gosto do cheiro desse óleo Não acho bom o cheiro Mas ele deixa a pele bem gostosa também E traz a hidratação Olha só Deixa um visto bonito na pele, eu acho Sabe? Então vale a pena Gente, a minha câmera tinha descarregado Mas o que eu queria dizer Que esse produtinho, esse óleo Traz bastante hidratação Assim pra minha pele Deixa bem gostosa também Porém tem um cheiro bem ruim Eu não gostei do cheiro Não sei se é o cheiro assim Pro meu gosto, tá gente? Talvez você goste aí Mas ele é maravilhoso E eu estou amando ainda mais pelo preço, minha amiga E que valeu mesmo E agora pra finalizar os nossos produtinhos skin care Experimentando com vocês Vamos finalizar com aquele que eu falei assim Acho que vai dar ruim Que não vai prestar Essa miniatura aqui, ó Que é pra passar antes da maquiagem Antes de receber a maquiagem Eu nem sei nem como que usa isso Vamos ver Ah, é um liquidozinho Hum Ai gente, que medo Tô com medo Hashtag tô com medo Eu acho que tem que aplicar Deixa eu ler aqui Spray flash Flash 10ml Tem que aplicar no rosto E ele é pra dar aquele efeito mais assim De botox Assim, aquele lift Assim, mais esticadinho a pele A minha pele tá muito gostosa, gente Lembrando Esse óleo você tem que passar bem pouco Pra sua pele não ficar oleosa Se você tiver pele oleosa Eu não recomendo Porque ele é um bocadinho gordo, né? Porque eu acho que pode trazer mais oleosidade Não controlar a oleosidade O contrário desse hidratante Que eu gosto muito, tá? Então vamos Aplicar isso aqui Ó Eu vou aplicar só um pouquinho, gente Porque Sei lá Se isso funciona Aplicar aqui também Nessa zona que eu acho que É onde eu gosto Gostaria que desse mais efeito Esse aqui é onde craquela Jogando até na boca Gente, ele não tem cheiro de nada Mas o engraçado O que eu não gostei Que ele é muito pequenininho Ó Muito pequenininho Esse negócio Não gostei não Da embalagem não Pronto Vou deixar secar agora Prontinho Eu vou Passar uma make aqui Rapidinho Pra finalizar com vocês E dar as minhas considerações Finais Voltei Gente Assim Eu passei uma Uma Um baby queen Aqui Não passei base Nem nada Assim Passei só um baby queen Não passei nem máscara de cílios Vocês podem ver Tá assim Bem natural Meu rosto Assim Sabe Passei um iluminador Um pouquinho aqui De contorno E vamos lá É muito importante Você ter uma rotina De cuidados Com a sua pele Desde a lavagem Como eu falei com vocês Até o final Da make Pra ter um resultado De uma maquiagem boa O que você faz antes É muito importante Me diz aí Vocês tem rotina De cuidados Com a pele Ou não Quero saber Me deixa aqui Nos comentários Tá Agora Todos os produtinhos Que eu já tinha usado E tudo Eu fui Fui usando ao longo dos dias Pra falar com vocês Eu amo Adoro E indico pra vocês Tá super aprovado Tá Cada um deles Mas aquele último produtinho Que foi esse aqui Que fala Que dá o efeito Lift Não sei o que Gente O que eu achei dele De verdade Efeito botox Esticado Eu não achei Eu achei que ele entrou Como prime Ali pra dar uma Minizada Aqui nos meus poros Ó Não sei se vocês conseguem ver Vou puxar um pouquinho No zoom aqui Não repara o bigodinho Que tá crescendo Da pessoa Ó Eu achei que ele deu Assim Uma Minizou um pouquinho Assim Deu uma minizada Nos meus poros Aqui Dessa zona Que eu passei Que eu mostrei Pra vocês Então assim Eu acho que valeu Utilizar ele Mas não acho Que ele faz Aquele efeito Assim Igual Eu imaginava Na verdade Tá Então só ele Que eu não achei Muito assim De resta Minha pele Tá maravilhosa Se eu quiser usar água No final Também eu posso Mas hoje Eu não vou utilizar Que eu vou Incrementar mais um pouquinho Da maquiagem Que eu vou gravar outro vídeo Enfim Mas Espero que vocês tenham gostado De experimentar junto Comigo Todos esses produtinhos Se vocês querem Mais vídeos Como esse Deixem aqui nos comentários Sugestões de vídeos Sugestões de produtos Pra eu experimentar Que eu vou adorar Tá E é isso meus amores Se você ficou até o final Se inscreva no canal Dá aquele like Nesse vídeo Porque assim É um termômetro Pra eu saber Se você gosta Desse tipo de vídeo Ou não Então Beijo E tchau